Música 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 ば se amigurando os manures, para não comprar eles de um modo legal. Todos eles usam. As vezes não há vários anos, os outros são os manures são os manures. Quando os nossos menés não governam dos melhores, immer para que os menés se moviam. Os amigos não se moviam e os madrugamentos. O que eles disseram que os menés empregam os menés, O Evangelho Jesus Cristo nos adora no Senhor. Tem que virar o Senhor. Ele nos dá uma palavra, O Senhor nos pôdria, e dizem que o Senhor nos pôdria, e dizem que Deus te brilhe, e dizem que Deus te brilhe. Portanto, nos pecadores estão no Senhor, e dizem que Jesus Cristo nos pôdria, e dizem que Deus te aborde, e nos pôdria, e nos pôdria. Jesus Cristo nos ajudou, Ele já coloca na internet e do mundo. Do mundo family. Ele não quer nos r conte do mundo veículo? Mas não, dentro do mundo como constellos e کے mais o somophones Kenneth. Ele não esquece de falar em dressing picks up tonight. investimento o que fica E aí Que amém nos compreendentes e amém apropriá-se. Que amém se compreendentes e amém se convêncivam a deserter-se. Então, se dê Bíblia, adoramos as pessoas. Que amém se compreende e amém seращam a deserter-se. Deus te abençoe. Nesse manhã, descansou o povo falou assim, a gente tornou mesmo. Então, o povo entende a gente que não se torna a mesa, mas tente a movemão. Não importa a gente não. Não pode pensar que o povo brasileiro não sente zu enjeux. O povo não fala que o povo brasileiro não o seu trabalho. Então, o povo brasileiro não se torna a maisantes que o povo brasileiro, não combina o pueblo de Deus. O que é o que é o que é o que é o que é? Não se compreva bem que quer dizer que jimbi é sanitaria que o marrom do seu nome. Nenhum vizinha que o marrom do meu nome eles precisam dizer que se abstenem na manhã de ele, Então acho que não sabemos que a gente não consegue pensar bem que eles não conseguem pensar em si quieren ou não para uma vida de vida. mas e basta fazer isso aí nem preciso deixa minha vida vai se continuar Esse é o 5 é tipo de出來 porque o povo gosta dekem take 1,2 ou 1,2 a se da sua fé 12,4 en21. Por isso, os tais namens se passe aqui? satellite no chocolate do jogo. mas que o que ele consegue, seいる mas que o que ele está apaixonado? mas que o que ele faz isso? E seu assisir para o que ele está apaixonado? mas que o que ele está apaixonado? Mas, nós lemos no cê. Ele não cê mesmo. Porque o que ele está te shellada? Ele não cê mesmo. Ele não cê mesmo que ele conheça. Ele já lhe conhece. Ele não cê mesmo, ele não cê mesmo. Ele já seb o que ele diz a sua vida. Ele não cê mesmo. Eu digo... Eu digo que at Studiesira não é o Mar have no menêcio-lérDium. Eu digo que... Quando cidades falhas... Deixem-se devassem... Deixem-se de Deus. Deixem-se... Um cidades falhas... A ti na mão é porra. Identifies que tê a Garrett... Se aceit insulin no matternahahaha... Tô... Nosповuns são os bakalım Nos Estados Unidos O Senhor Se você опять A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja O Senhor O Senhor A igreja Para ser Para ser A mais um salão no Senhor que Deus lhe marque seus notícios à toda a gentlemen. Por isso isso significa que as luzes de sua vida dos nomeskeln. A luz foi que a luz de sua luz é a quem foi. A luz é que a luz é mais que não foi que a luz era. A luz foi que a luz é que a luz immer renave a luz. A luz é que Cristo dizia no qual a luz, A gente tem pouco o que está acontecendo, Mas você acha que o Senhor... A gente tem que se fazer! E como dizer, você vai ficar com Deus, você porque o que Deus faz Ele? Então, se vê aqui... O nome das pessoas. Para se torne... Ela vai morrer... Ela vai morrer... A gente não consegue derrubar coisas... Vamos lá! E quando a gente conversa... Desde o último diaしく um mês tendo hop na mão, durantether a음, quando se array em Jesus quando dizemos, Jesus dizemos isso. Só que Jesus dizemos isso." Deus dizemos como Jesus dizemos assim como Jesus dizemos, Jesus dizemos como Jesus dizemos como Jesus dizemos dellara. annya é uma questão de amor não tem uma coisa. já somos a bias da sua voz diferente. O que é 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 A Isso é um homem, um homem e um homem. Eles não estão nos vários. Isso não é só você, mas não é. Por que todos eles já estão nos vários? Eles não estão nos vários. Eles não estão nos grandes assunas. Esses não são os Israel. Isso não é só. É tudo que ele fez. Aqui ele falou toda a gente que era uma necessidade de dizer o que era. A gente não sabe o que não é o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. O que ele disse? E o que quer dizer this? Calle uma mensagem e willst. Seia o Cristo matou em casa de Jesus Cristo, e se tornou com you, se tornou com você. A gente feita a cristã, e se torna muito mais de uma vida, e se torna muito mais de um grande a vida. Quem vai já morrerá? Quem vai já morrerá? Quem vai já morrerá? Até mesmo antes da vida. Não há muita a vida? Não há uma vida muito mais de uma vida, não há tudo? o que você quer dizer. Quando Jesus Cristo diz que se ele disse que não era do outro, como fazer o melhor que ele disse que não era. Como uma pessoa tentando para fazer as vezes que não era. Como ela diz que não era. Como uma pessoa tentando para fazer as vezes que não era. Os cristãos, os fães são muitas vezes que o ensinamento nos dias de quando Então, o que significa porque os acordados do o marido é o mundo Jesus. Se esteve o marido Jesus de Cristo, se Κ nationals, sempre amados do o planetDe Amido Jesus. Se ele o marido Jesus, ele também o marido Jesus. Todos os acordados são quando derramados do marido Jesus. Tudo o marido Jesus, o marido Jesus de Jesus é burleto Jesus. Porque Jesus está muito estinco e eu acredito muito o marido Jesus. O marido Jesus está toda a guia, quando derramados ele fez uma guia, Então, se você diz que está lui, ele te dá, ele te dá, gê. E diz que está 그냥 a BRATINIA, SEIA LIME. E diz que está a BRATINIA . Bom dia de vou, meu diz que está tudo certo. Mas temos que dizer que o BRATINIA Vamos ao Brasil a BRATINIA, eles vão depender a BRATINIA ut��ado. Tudo é preciso mesmo. E história seja também toda escolha daNG foi. Mesmo é que é assim você! Mesmo que você tenha acesso ao outro Ou seja que você tenha falado Que seja visto Qualquer a família Nessa coisa que possui A família Ela pode dizer Queエbl С traição Quem acontece Quem acontece Quem acontece Quem acontece A família Quem conhece Deus Quem está a família Deus 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 Que esse homem realmente lhe diz. A primeira primeira vez, ele não escreveu a campanha da igreja. A vida é como você diz que o sãdestão sobre cristão. Ele mostra o sãd para seus santos, salas e amigas, não se avisa o que eles dizem. Eles dizem que ele se vê que o sãdeste Jesus. Ele dizem que o sãdeste Jesus. Eu acolheu o sãdeste Jesus, Mas… mas como chvita cristiana, o que Cristo se desenvolve. Mas como chvita cristiana, o que com stages de sangria, a membro dangua a´sal. Eso merda. Mas como chvita cristiana, o que nos contou o sol no a galeran, o que nos contou etatsunieles. Há todos os homens que Jesus fez o amigo que Jesus fez isso. 11 a sexta. Os bairros預備 a ser tão平d, 11 a sexta, 11 a sexta. 12 a sexta. 14 a sexta. 40 a sexta. 15 a sexta. 15 a sexta. 18 a sexta.... 16 a sexta. 16 a sexta, 18 a sexta, 18 a sexta, É isso aí que é amor! Dessentri Vamos ao passo a passo é um bom e. O seventh Christian diz que só gente acredita. whichipariano using malletanes. Que九isticamente se arrugassem, onde ele javenes apenas senhoras a glorificar o que 근데 ao questionamento, mande no queira o tempo todo. talk domu às chuva. come Copper 3R num Henry está o tempo todo. Então se caís noمر no queira porque é o tempo todo xyloto. Dónde eles diziam, os direi, uma pessoa que está tudo. O Senhor vive-não e dizemos que são que nós não vivemos, que quando dizemos que se transformamos na sua vida, sobre quem vivemos, ou que nos conhecemos, ou deveremos curar, ou seja, ou seja, ou seja, nômagemos for de nos livros, ou seja, que Jesus não possui meu coração, que Jesus possui mais 5 por pontos. Ou seja, quem Deus possui mais 5 por pontos, Amém. Ele está muito Cristo. Mano grande defesa de Deus! A gente me vê como tente se abriu. Existence de povo. A gente tem que se abriu a morte. A gente tem que se abriu. A gente tem que se abriu. A gente tem que se abriu a morte. Ele está muito Cristo. Ele. Só o Senhor. Ele está em menos a amado que growlamos. Ele está nessa vida. Ele está em menos a amado. Ele está em menos a fé. É o Senhor Jesus. Como se dedica, nos caminhos e para morrer. Você não era tão benigna. Não era tão mal. Nós não era tão ciúdo. Não era tão mal. Nós não era tão precar com elas. Nós não era tão mal. Nós não era tão louco. Nós não era tão louco. Nós não eram carascas. Nós não era tão�로. Então, pelas das напримерas de Deus Cristo. Bruno Jesus. A igreja do nosso amor. Nós não somos mais amados. Deus te abençoe. Seu crê o doutor. O cê que os homens disseram. Mesd'am�es vão se sentir. Na'tê de na'têutes reatou as pessoas e Qurulhentes. O que as homens feministas stakes fecham e seriam mortos 6 anos, A seriam mortos 6 anos, A seriam mortos. Os homens jackassentam as mãos. Os homens começam a apoiar que faça hará e até me fazer. Mas o mesmo tempo que fica sobre isso, é que só fala no cujo, Não travou a carromou muitos inimigos, Então você pode ver os homens e todos os homens. o seu nome, o seu nome, quem está o nosso nome na terra, não há mais, não há mais, não há mais, não há mais. O nome é como se conheça, o nosso nome na terra da terra, não há mais. Então, dizemos nos presos, nos convosco, nos fãs, não há mais. Como se sabe, eles falam tudo na terra terra aqui. Os sessões cristãs dizem que se conhecem a terra terra. O que é o que é a gente do que é o que é. No posto não tem coisas. Mas tudo o que é isso vai ser. Sua rejeição brasileira. Você não pode ter errado. A juíza está fechada. O que é a gente do que é o que é. Seu rejeição de Deus, ele não tem desino. É o que ele não tem pelo Senhor. Com certeza quem não apaga, ele não tem 2. Então ele vai se abar. A todos eles se tornam com medo de mentir no fogo. Quem diz o qual foi o prédio se torna a digno dos olhos. Fiz aquele que diz o que saiba é o progresso é o prédio. Ele não ocorre a corrupção. Existem muito a Dias a dudes que os prodígios de vocês. Se é o Jesus, Deus, Deus e Deus e Deus nos abençoe. Oh, Deus e Deus, Deus e Deus ou Deus, Deus nos abençoe o provides. Isso é uma coisa que você quer Deus. Você quer Deus, Deus e Deus e Deus. Você quer que se você possa que se trocar muito e tal mesmo que você possa terkeit. Deseja os quadradinho, antes de uma pessoa chamada Do ex-gia bora, jamais dos causados. É outra pessoa каж minha questão. Que Jesusrah dá nossa cabeça na bodas e deve ter essa morte. Que isso dizemos fora da sua vida agora. Como isso dizemos que o ex-gia é esse cuidadodo do ex-gia. Se Chav em comecei, pois seja droprestre da mão de Deus e Deus tym embalar. As dettoes aos quadradinhos pelos 93 novos. Existindo o quê? Nós temos que voltar ao quê. Nós temos que voltar ao quê. mentors, na sua situação. Vocês não podem passar a palavra. Nós temos que voltar ao quê. Mais eu posso voltar ao quê. Eles têm esse bem. Você não conseguiu muito. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Se você conseguiu. E aí a gente tá no Brasil! E aí a gente tá no Brasil! Eles não tiverem não, eles não sabem! E aí vocês podem te dizer, quando eles dizem que eles estavam tendrindo a gente sessão de casa! Isso é muito importante! Todos eles foram descoadas! Então eles precisam de casa para saber de que a gente passou a conta. Eles vão ter sido assustadas e adolescentes, mas de lição, não tem as coisas que você tem que fazer! Se inscreva no canal.